Bom, eu vou estar envolvido numa das atividades que estão sendo propostas para esse esforço de ajudar o financiamento do livro. E a atividade que eu propus é uma atividade que também, de certo modo, tem um vínculo, trata desse vínculo entre design gráfico e design de produto, que é uma sessão, uma tarde, de manipulação de livros antigos, livros e revistas antigos, do século XIX e do século XX, em que dá para perceber a importância da materialidade da qual é feita o design gráfico. O design gráfico, ele tem uma dimensão visual muito grande, mas ele vai além da dimensão visual e ele tem uma dimensão de matéria. E essa tarde de manipulação de livros e revistas do século XIX e XX acaba sendo uma oportunidade de tomar um contato direto físico com algumas das publicações que são feitas no Brasil, que são espetaculares e que a gente raramente tem oportunidade de manipular.